Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola e desce Versus o hino de embolação O hino de embolação começa Quem quer batalha boa grita? SANGUE! SANGUE! Vamos chegar acima de um grito de guerra novo Então vamos falar pros patrocinadores aí, tá ligado? Batalha da aldeia com um pouquinho de tsunami O que vocês querem ver? SANGUE! Batalha da aldeia com um pouquinho de tsunami O que vocês querem ver? SANGUE! E eu sigo a minha rema no gatilho Matei o Jordan na última fase Mas ele mandou um filho E é isso, agora vou fazendo verse em prosa É o Zulus não mais parece com o Sérgio Lourosa Uma coisa que eu não entendi o verso decai É batalhar de rima ou batalhar pra achar quem que é meu pai Aê, quando eu batalho em terra diferente Que se fundasse perde hoje na minha frente Cala a boca que você é fraco Não é passar seu pai, mas se fosse seu pai Seu pai seria um Lukaku É isso meu mano, eu acabo com essa esperança Lamento você não vai ganhar a Copa feito a França Com certeza eu sou Lukaku nesse vaca Então chama que aqui não vai ter Suíço nem Bélgica É o Lukaku, só que eu que mando o fim Quem nasceu pra ser Lukaku nunca vai ser RIPRI Por isso que a gente faz, freestyle é feito pra subvertir Quando a OM bapê você não vai correr aqui Então cala a boca, essa é a improvisação Você é RIPRI, só que a cabeça da hoje é na minha mão Então, você fica pra lá, é o baque É o Lukaku e o Mbappê, quero ver cê pegar na tag Cala a boca, meu mano, eu vou te matar Cala a boca, meu mano, eu vou te matar Pode pavô dar um chute mais pesado Que o Pogba É isso meu mano, eu sou o moleque hiper alta Bola santa no jogo, cê se derrubar na área é falta Vai dar um chute mais pesado Então cê não desmereça Cuidado, sagate, pisei na sua cabeça Então cê já não sabe, é essa que é a parada Cuidado, é chute externo só fechando a canelada Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Barulho pra Winnie de Bolação Cês ouviram né, eu fiz a votação, obrigado Barulho pro Docs de Zulusão 1 a 0 Docs de Zulusão Terminou, começa Tá dando pra ouvir só a minha família, tá todo mundo ouvindo Com certeza meu amigo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Uou, 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 uou Ei Ei, 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 ei É futebol né É futebol tipo o topo Lugar que você não se esteve Eu sou bruxo e cães, você é bruxo Só se for na rave Então é bom você parar até de rimar Entende de qualquer jeito que nóis vai te esbancar Cê falou de rave, de rimar com você eu tô caduco Eu vou ganhar de você no fronzinho chapeleiro maluco Lamento meu mano, aqui cê sabe se avacalha Eu ganho de você com o juju e o boné de palha Na verdade achou que era o chapeleiro, mas cê tomba No final era só uma cópia da Madonna Então você não sabe, mas vive de vivência Parecendo todo mundo, mas só julga na aparência Falou de rave no rap, ó que papo esquisito Se ele sobe em cima dele, os dois viram um pirulito É isso que eu faço no quesito da levada Quero ver se atacar com conteúdo impromissada Cê quer falar de revir na improvisação Revir ele, dropar um doce logo contra a Dox, formigão Aê, não quem sabe quem é isso é improvisação Cê perde na batalha, pois cê pagou de cuzão Só que eu vou te dizer Pra ganhar do Bolação, cê deve tá chapado de LSD Só que eu dou um papo pra você Nem você do pano de tsunami com bala essa noite, cê vai vencer No caso ele é o Bolação e não o Chaudre Mas o bagulho eu vou ter que até explicar pra você Você vem achando que nas suas rimas é o bicho e bicho É o Bolação que não é o tioção Só estouro de rachixe Estouro de rachixe, mas agora me incomoda Você falou de doce e eu vou ter que responder Eu tô no meu quadrado sem apologia à droga E aqui nessa batalha o errado é você Terceiro! 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 Moleque! É isso aí, mano! Quem vai ser agora? Terceiro round! Vamos lá! Solusão vs Winit! Que encontro, hein? Meu pai amado! Vamos cantar aquela música aí pro que eles merecem Eles tão rimando muito hoje, família! E aí, vai dar merda, vai dá merda Vai! Vai dar merda, vai dá merda Vai! Vai, vai dá merda! Vai! Esse é lindo demais, galera, hein? Quem começa? O Winit começa! A terceira round, ele bate e volta DJ Dunda Sorte a nós! Eita! Joga a mão pra cima, família! Agora chicote estrela! Vocês quer rima boa, eu vou fazer agora E agora eu vou dizer que eu faço rap para o povo Aqui tá o Kinder Ovo, o brinquedo foi embora Eu quero ver se você é Chocito ou na Páscoa você é Bobo Na Páscoa eu não sou bobo e não assemelho Mas na verdade você é Donnie Darko Coelho preto, então você não entende Isso que eu vou falar, mas a sua mente De conspiração sou eu que vou mudar Só que eu sou Tony Darko, vim das trevas Nascidão, cê tá preso no meu mundo E no pensamento e ilusão, e agora eu te digo Qual que é o meu macete Eu que sou Tony Darko e ele morre com foguete Não morro com foguete, só pra você entender A pista, eu crio o meu mundo externo E você me chama de autista Isso que eu te digo, cê pode até falar No caso é Stranger Things, vou virar pra cê mudar Ele é artista? Na verdade acho Você é um artista da espera do milagre Cê lembra? A gente fala aqui na realengo Cê sabe que seus papos na verdade é bem moleque No caso espera de um milagre, tô firmão No caso é John Coff, não é igual café Não escreve igual café não Isso que eu te digo, então tem que entender No caso eu vou reviver o rato pra você vir Ele é o Johnny Coff, é o La Estrada do Café Por isso levo minha fé E rompa a escuridão, porque você pode até ser Johnny Coff Eu que sou protagonista quando o filme é elo de escravidão Claro que é assim, é ano de escravidão Só que agora eu vou explicar qual que é o sentimento verdadeiro No caso eu sou tipo John Coff Eu uso meu macacão de pé descalço Lembra até navio negreiro Família, sem maldade Eita porra, não vi não, velho Vamos lá, vamos lá Sante que eu não vi, senão eu te aloprar, velho Se registrou, você tá lascado Para ou não, para as rimas de Winnet Soluzão Soluzão e Docs, primeiros finalistas classificados nesta noite Eita porra, velho 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 Eita porra, velho